Olá, o Gazeta Entrevista está de volta nesse terceiro bloco e eu tenho aqui o prazer mesmo de falar sobre um assunto que eu tenho certeza que muitos acrianos vão se identificar, quem é com música e música boa. Para você ter uma ideia, eu não preciso, quem conhece a Noite Acriana não precisa nem apresentar o nosso querido amigo Geraldinho, ele disse que já não fala, ele não fala, mas ele sabe falar de outro jeito que vocês vão já já ver. E ao lado dele, Lara Pontes, que os dois estão com um show bacana, chama-se O Fino da Fossa, é isso Lara? Explica por que esse tema, o que te levou a pensar um assunto tão envolvente, digamos assim? Na verdade, esse show surgiu, que eu vou tocar só com os músicos veteranos, que fizeram no cenário musical aqui no Acre, que é o James Fernandes, o Sela na Bateria, que já são, como eles dizem, os dinossauros. E eles tocam muito esses estilos já. E aí um dia eu brincando lá no estúdio com eles, comecei a puxar umas fossas. Aí ele foi e disse, o James disse, vamos fazer um show só com essas músicas? Aí eu falei, vamos, tá aí, vamos. Aí eu selecionei um repertório, mostrei para eles que gostaram, e aí a gente vem montando isso desde outubro. A gente vem preparando, escolhendo o repertório com cuidado. E também tem uma outra coisa, né, Lara? Para falar de fossa, para tocar sobre fossa, tem que ser veterano mesmo, porque como é que um jovem vai falar sobre fossa? Não tem muito sentido, né? Ainda mais o Lupicínio, né, Lupicínio Rodrigues, que é... Lupicínio está no roteiro. Está no roteiro. Quais são os outros que estão? Nelson Gonçalves, Maísa, Dolores Duran, acho que Dolores Duran foi a cantora mais... Acho que ela foi a que levava mesmo, assim, todo mundo para a fossa mesmo, né, porque todo o relacionamento dela virava uma música, né, se fosse um desastre ou uma coisa boa, virava uma música. Corre o risco de alguém chorar lá, né? Corre. Você pode mostrar para a gente o que vai ser um pouquinho disso agora? Claro. Vamos lá, Geraldine? Vamos lá. É o listão? Tortura de amor, lá. Nós vamos fazer essa, inclusive, Tortura de Amor, que foi um grande sucesso na voz do Valdique Soriano, mas ela, o compositor dela é acriano e muita gente não sabe. Ah, é? E qual é o compositor? Osmato Duque, ele já faleceu e, inclusive, vai ter o filho dele lá no show também. Então vai ser uma homenagem. Poucas pessoas sabem que essa música é de autoria dele. Muito bom. Me diz uma coisa, aproveitando já, que você deu a deixa, onde vai ser o show? Quando? Na Amazônia Hall. A Amazônia Hall, ele fica ali do lado do 14 Bins, no antigo aeroporto internacional. Sexta-feira, agora, dia 30. Às 8 horas, abre a casa, mas o show começa às 9. Então, quem quiser chegar mais cedo, né, já entrando no clima, vai estar rolando umas mosquinhas. Tomando umas limonadazinhas, né? E quanto custa o ingresso? 20 reais. 20 reais. E aí a mesa é para quatro pessoas, aí a mesa, quem for fechar o mesmo grupo numa mesa, é 80 reais, que é o que equivale a 20 reais por pessoa, né? Então, por gentileza, mostre-nos esse acriano aí. Como é que é muito bom? Tortura de amor. Gente, olha, isso que briga. Esse é o Gerardinho. Hoje que a noite está calma, e que a minha alma esperava por ti, Apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Volta, fica comigo, só mais uma noite, quero viver junto a ti. Volta, meu amor, fica comigo, não me desprezes. A noite é nossa, e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas, Quero viver por toda a vida pensando em ti. Lara, 2017 é um ano importante para a música brasileira, completa 100 anos de nascimento de Dalva de Oliveira, que é uma, foi uma parcerona que rendeu muita força aí na música popular brasileira, com a Lupicínio Rodrigues. Com a Lupicínio, é. Infelizmente, nesse agora não tem Dalva, mas na verdade a Dalva foi uma intérprete, né? Então, ela interpretou muitas músicas dele, do Lupicínio. O que você tem do Lupicínio? Poderia mostrar um pouco para a gente? Temos Nervos de Aço, do Lupicínio, que essa foi, acho que a maior dor de cotovelo dele. Que foi a traição que a noiva dele fez com ele. Então, abarca aí, Gerardinho, para a gente, esse Nervo de Aço, para ver como é que está aqui o nosso. Quer fazer em ré? Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, Ter loucura por uma mulher E depois encontrar esse amor, meu senhor, Nos braços de um tipo qualquer Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, E por ele quase morrer E depois encontrá-lo em um braço Que nem um pedaço do meu pode ser Há pessoas com nervos de aço Sem sangue nas veias e sem coração Mas não sei se passando o que eu passo Talvez não lhes venha qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito É ciúme, é despeito, amizade ou horror Eu só sinto que quando a vejo Me dá um desejo de morte ou de dor Lara, você falou que esse espetáculo está sendo organizado desde outubro do ano passado Sim Outubro surgiu a ideia, né? Foi quando a gente Tivemos realmente a vontade de fazer E aí nesse foi o processo Desde outubro, vindo escolhendo o repertório Estudando também os compositores Entrando, conhecendo bem a vida de cada um deles Também é um show com pesquisa Ele foi bem pesquisado Todas as músicas, elas fizeram parte de uma pesquisa mesmo Olha, conhecendo só perifericamente a cena musical do Acre É um espetáculo, pelo que está aqui no roteiro De altíssimo nível, né? Sim E deve ser um desafio Porque levar público com música de qualidade Não é fácil em lugar nenhum O público é bem menor, né? Bem menor Isso exige até mais do intérprete, do instrumentista É o tipo de coisa assim, né? Quem vai é enjoado É, exatamente É tanto que as pessoas que estão procurando São as pessoas mesmo Que ouviram essas músicas da época, né? E que sentem saudade desse repertório Sem dúvida Eu pediria para vocês Infelizmente o nosso tempo está esgotando Pediria que vocês escolhessem aí uma música E para a gente finalizar o nosso programa Lembrando ao telespectador do Gazeta Entrevista Que esse terceiro bloco É um bloco em oferecimento Oferecido, perdão Pela Verágua A água mineral dos acreanos Com vocês, Geraldinho E Lara Pontes Obrigada Com o show O Fino da Fossa Que acontece Na Amazônia Hall Sexta-feira Sexta-feira Às nove horas começa o show Mas às oito horas Já podem ir chegando Quem quiser chegar mais cedo E os ingressos estão sendo vendidos Na loja Zinger Na Galeria 5 E na Discardoso Ali na Galeria Meta Ok Então, por gentileza O ar condicionado Não está camarada Não está camarada, né Já A mão fica dura Dorival Caymmi, Marina 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 Você se pintou Marina Marina Você faça tudo Mas faça um favor Não pinte esse rosto Que eu gosto Que eu gosto E que é só meu Marina Você já é bonita Com o que Deus te deu Me aborreci Me zanguei Já não posso falar E quando eu me zango Marina Não sei perdoar Que eu gosto Eu acho que é Boa inside Uma Boa 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 Boa